Às vezes você já parou pra pensar e fala assim, eu não preciso ir na igreja, eu posso orar em casa, eu posso ler a Bíblia em casa, mas eu quero que você pense o seguinte junto comigo. Você pode falar com a sua mãe ou com alguém que você gosta muito por telefone, um namorado, a mãe, o pai, você pode falar com essa pessoa todos os dias por telefone. Mas não dá aquela saudade, aquela vontade de você visitar, de você estar perto? Lembre-se quando você estava apaixonado, você ficava horas ali pelo telefone, mas aquela vontade de estar próxima era imensa. Com Deus, nós temos que ser assim. Ir à casa do Senhor é essa presença. É importante sim que tenhamos essa conexão com o Senhor diariamente. Que falemos com Ele várias vezes por dia, por pensamento, trabalhando, aonde quer que você esteja. Mas o ir à casa do Senhor é o que vai alimentar ainda mais a sua alma. O seu espírito é o que vai fazer com que você fique ainda mais firme no Senhor. Então, se esforce. Se você não tem o hábito frequente de ir à casa de Deus, peça para que Ele trabalhe no seu espírito. Para que você sinta esse desejo de servir a Ele. E você vai ver o quanto é maravilhoso servir a Deus. E volte aqui para me contar a transformação que o Senhor fez na sua vida. Tenha um bom dia e Deus te abençoe.